Já foram em todos os lugares dessas chaves, sabe? Todas as nove? Já. Sei lá quantas. A gente procurou todos. O único porta que não abriu foi aquela do container. A única, né? Que não abriu. Tem algo estranho nesse bunker. Talvez eu vou precisar de ajuda. Ah, eu preciso matar o bunker. Mas tem seis mano aí, mano. Seis mano morreram? Não, mas eu tô ouvindo muita gritaria. Não tô vendo nenhum corpo. Ou seja. Morreram. Não, o pior é que o bunker é aquele lance, né? Nós fomei aquela hora, mas não deu certo. Minha missão eu não consegui cumprir. Não, mas é que é tipo assim, não é que você chega. Eu tô ouvindo tiroteio, mas não tô vendo corpo. Essa é a parte estranha, tá ligado? Ó, o feijão já ficou pronto. Tô atirando, não matando ninguém, né? O feijão tá pronto. O andar de baixo tá vazio. Não tem ninguém, mas não tem nenhum corpo aqui. Esse que é o estranho. Isso não é um bom sinal. Eu sei que não. Se você quiser esperar a gente chegar, a gente chegar aí, não sei se apesar que eu não sei se o Max terminou já. Tô quase. Não, tipo assim, eu tô progredindo aqui, tô esperto. Não, mas a Mirinha, mano, ela dentro do bunker, ela é vermelha, mano. É delícia. Não, eu tô só com pontinho. De qualquer jeito eu tenho que ir aí, né? Tem a missão aí. Aí seria mais vantagem pra mim, cê tá aí. É. Seria mais vantagem cê tá aí, porque daí cê me dava cover. Então, mas tem muita gente aqui, o problema é que eu não tô achando corpo, velho. Isso que tá me deixando bolado. Então, né? No mínimo, se tivesse um monte de cor, beleza. Tô matando, tá acabando, os corpos tá ficando chão, mas... É, tá. Se tem tiroteio e não tem corpo... Ó, o que eu tô vendo aqui, tá faltando chave do Hunter Paradise, mano. Mas eu tinha do 101. Deixa eu ver onde ela tá. Eu tinha também. Duas do HP. Duas ou três até. Aqui, achei. 101. Mano, a balaria aqui tá sincera, eu não vejo um corpo. Corto 102, beleza. Aqui, num olho de chave que a gente montou, tá faltando, acho que duas chaves de Hunter Paradise. Duas.